Quando eu puxar as mãos daquele recopo, vou dar um jeito na carroça dele. Ei, o que é que tem a carroça dele? Está quebrada? Ah, está perfeita. Está esperando por você, seu verme criminoso. Mouser! Querife Mouser para vocês, seus caras desprezíveis. Desprezíveis? Eu, eu nunca desprezei ninguém. Eu nunca des... Você está preso, apreendido e arrebentado. Primeiro vai ter que nos pegar. Atrás deles, suas emas emplumadas estão fugindo.